Do jeito que estamos se torna impossível Provar que nós somos um casal feliz Teu ciúme maldito me tira do sério Me fazendo um homem muito infeliz Você passa o tempo todo reclamando E sente prazer em me detonar Suas atitudes sem nenhum sentido É o maior motivo pra nos separar Você só reclama que não tem carinho Dizendo que existe outro em seu lugar Para mim já chega, estou indo embora Viver com você desse jeito não dá Te peço querida que me compreenda Que o nosso romance já chegou ao fim É melhor assim, siga o teu caminho Vou procurar alguém para cuidar de mim Quero esquecer que te conheci Vai ser para mim a melhor solução Os ressentimentos vou levar comigo E também as mágoas do meu coração Os belos momentos que passei contigo Esses eu também não deixarei aqui Não quero deixar Não quero deixar nenhuma lembrança Que o nosso romance já chegou ao fim É melhor assim, siga o teu caminho Vou procurar alguém para cuidar de mim Que o nosso amor É melhor assim, siga o teu caminho É melhor assim, siga o teu caminho